Sabe quem criou o Cresce Escola? O mesmo cara que entregou 15 ATEX e FATEX e colocou mais de 1 milhão de alunos no ensino integral. O mesmo que criou dignidade íntima para as alunas do Estado e que reformou mais de 5 mil escolas. Sabe quem é ele? Prazer, eu sou o Rodrigo. O mesmo que vai fazer o Mediotec para que os alunos do Ensino Médio de São Paulo possam fazer cursos técnicos e sair da escola empregados. Obrigado.